Música Comecei na Igreja da Graça já faz 25 anos. Sempre tive o desejo de contribuir mais para o Ministério, para a obra de Deus. Então eu vi a forma de patrocinadora como uma forma de ajudar mais o Reino de Deus. Em 2012, Lissene e Vitor se conhecem na Igreja. Nós começamos a conversar, tivemos o contato, começamos a oração. Começamos a namorar, noivar. Em um ano e dois meses nós nos casamos. Aí o desejo de aumentar a família, isso foi quase quatro anos de casado. Toda a gestação foi tranquila, até o sétimo mês. Eu comecei a ter algumas complicações. Eu tive pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é uma doença grave, que deixa a mulher com pressão alta durante a gravidez, geralmente após a vigésima semana. Dois fatores contribuem para isso. A presença de proteína na urina e o aumento na pressão arterial. Alguns órgãos da mulher podem ser afetados, entre eles a placenta. E quando isso acontece, impede que o bebê se desenvolva normalmente. Eu fiquei um pouco preocupado, sim, porque a gente não está esperando. Essas complicações contribuíram para que ela nascesse prematura. Ela nasceu de 36 semanas. Ela começou a gemer no meu colo e os médicos acharam que isso não era normal. Levaram ela para consultar mais a fundo. Eu já estava no quarto, recebi a notícia que ela teve uma dificuldade na respiração. Foi o motivo dela estar na UTI. E quando eu fui lá, ela já estava entubada. A pequena Emily enfrenta grandes problemas devido à pré-eclâmpsia e fica na UTI por 11 dias. Quando eu não pude ter acesso a ela, eu me senti vulnerável. Aonde que eu vi a necessidade de começar a exercer tudo aquilo que eu sempre busquei falar, pregar para as pessoas. Ou seja, é colocar a fé em ação. Como eu não estava formado, aí passados alguns dias, veio a notícia que o coraçãozinho estava fraco. Debaixo de orações, Emily sai da UTI, porém, pega uma bactéria. Falavam que a bactéria estava crescendo. Foi quando um dia, uma médica especialista em prematuros, ela chegou para mim e falou, olha, a sua filha teve convulsão. Eu falei, mas eu não aceito isso, como assim convulsão? Entrei em contato com o pastor já me informando da situação e foi onde ele me deu uma palavra, que foi Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem. Todo dia quando eu chegava em casa, assistia o programa, o show da fé, e ali eu me alimentava e me fortalecia. Foi um mês que eu escutei muito aquele louvor do Tiago Pérez, que é o vou chegar lá, que como se fosse, vai acabar. Esse louvor falou muito o nosso coração, só que ali tinha um motivo, né? Por que ela estava ali naquela situação? Aí a gente vai pegando amizade, foi onde outra mãe pediu oração, as enfermeiras pediram oração. Nossa, vocês estão passando uma batalha, vocês estão de pé, vocês estão firmes, sorrindo. Falaram, não, não é que só estamos sorrindo, passamos lutas, sim, choramos, sim, mas acredito que aquilo que nós ouvimos de Deus nos manteve firme para passar essa situação, até uma melhora muito boa. Foi dia 4 de julho de 2017, foi o dia da alta. Nossa, foi uma alegria completa. No primeiro dia eu não consegui dormir, fiquei lá olhando ela, né? Nós fomos para o neurologista e ele falou, olha, a sua filha não tem nada, a sua filha é perfeita, fez todos os testes. Poder qualquer hora olhar para ela, poder qualquer hora ir para o berço, ver ela lá, poder qualquer hora poder pegar no colo. Ela foi apresentada lá na São João, na nossa sede, e ela é muito sorridente, ela é alegre. É uma criança calma, ela é uma criança que dorme a noite toda, uma criança que acorda sorrindo é ela. Deus é maravilhoso. O prazer, a gratidão de ver a palavra de Deus se cumprindo e Deus cuidando dela de uma forma tão pessoal, isso fez com que a gente pudesse ser realizado como pai, fortaleceu e abençoou muito. A palavra não volta vazia sem antes produzir um milagre. Então, a minha filha é um milagre do Senhor. Um milagre do Senhor e ajudou um milagre do Senhor. Tchau.